Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com essa peruquinha linda, gente. Ela é uma gracinha. Ela é... eu não sei como que chama aí onde vocês moram, mas ela é uma espécie de tererê, né? Tipo em trancinha, assim, sei lá. E eu gostei bastante dessa peruca. A peruca aqui pra mim foi uma experiência ter adquirido ela pra poder revender, né? E eu coloquei aí na cabeça da minha mãe pra poder mostrar a vocês direitinho. Essa peruca é o seguinte, pessoal. Ela é uma peruca que eu acho mais aconselhável usar em criança, né? Ela, como ela é muito curtinha, então eu acho que ela combina mais em criança, entendeu? Mas assim, fica a seu critério, né? Qualquer pessoa pode usar do jeito que quiser. Pode fazer algum personagem também, se quiser, enfim, né? Pra algum cosplay, alguma coisa. Eu sei que ela tem esse estilo, assim, de franjinha. Parece umas cordinhas, né? E ela não desfaz esse penteado dela, esse jeito dela, tipo de dreadzinho, tipo de tererê. Isso não desfaz, tá, gente? É lógico que ela não é uma peruca pra ninguém enfiar um pente nela, nem nada. Ela é uma peruca que ela é pronta, ela é assim e acabou, tá? Ela é bem simples, mas é muito legal, super confortável, não precisa nem falar que não embola, né? Porque realmente, ela não tem nem como embolar, né, gente? E é super bem feitinha, tá? Eu vendo várias outras perucas também, diversos modelos diferentes. E pra quem quiser, eu vou deixar meu WhatsApp aí e aí você pode me procurar. Eu tô mostrando ela por dentro pra você ver direitinho como que ela funciona, né? Como que é a questão da costura dela, como que é o pano. Ela tem uma leve imitação de couro cabeludo no topo da cabeça e ela tem as famosas alcinhas, né? Olha que legal, ela tem umas partezinhas de cabelo liso, tipo como se estivesse imitando alguns cabelinhos pequenos que estivessem nascendo, né? Então, assim, embaixo, tipo na nuca, assim, da pessoa, entendeu? Então, no caso, ela por dentro, ela é assim, tá, gente? Ela é super bem trabalhada por dentro, ela não deixa nenhuma rebarba. Você vê que ela tem cabelo até, assim, as partes frontais dela, de orelha a orelha, ela tem bastante cabelo. E é isso, gente, enfim, qualquer coisa, deixa seu comentário, se inscreva no canal se não for inscrito, tá, gente? E esse vídeo foi só pra mostrar essa peruquinha pra vocês mesmo como review básico, tá, gente? Porque eu vendo perucas, todo mundo já sabe, no Mercado Livre, e as pessoas ficam curiosas pra ver alguns certos produtos em vídeo, porque em vídeo fica mais detalhadinho, tá, gente? Enfim, tchau, tchau e fiquem com Deus!